Olá meu povo! Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui nesse vídeo, que Deus esteja abençoando a sua vida. Muito obrigado aí por você ter clicado mais uma vez em mais um vídeo do canal Brasil Feliz. Estamos aqui hoje gente, com os meninos que já estão trabalhando aqui na madeira, tá certo? Hoje damos início ao emadeiramento da casa da família Brasil Feliz. Neste momento agradeço a você que tem nos acompanhado com tanto amor, tanto carinho, tantas vovó aí nos acompanhando. Tem delas que mandam mensagem dizendo, eu sou a vovó fulana de tal. Eu não vou mencionar o nome gente, porque são muitas vovó aí nos acompanhando, né? E eu quero agradecer de todo o coração pelo carinho de cada um de vocês. Vejam aí meu povo por um ângulo, né? Como é que está aqui o andamento da obra, os meninos já estão trabalhando aqui. Eu vou falar um pouquinho ali com eles, tá certo? Para eles darem uma explicação a respeito do que eles estão fazendo nesse momento na madeira, tá bom? Bom gente, chegando aqui perto do carpinteiro, né? Que está o responsável aí pelo emadeiramento da casa. Bom dia! Bom dia! Meu amigo Dan! Bom dia! Como é que você está meu patrão? Estou bem, graças a Deus. Animado? Graças a Deus. Ei, me diga uma coisa. Que trabalho é esse que você está fazendo nessa linha aí? Explica aí para o pessoal. Esse daqui chama a mão de amigo. Mão? A mão de amigo. Mão de amigo. Isso daqui é a emenda da linha. A emenda da linha. Vou fazer essa daqui, esse daqui se chama a fêmea. Depois eu faço o macho, aí nós montamos ela aqui, aí leva ela lá para cima e coloca ela no lugar. Muito bem! Entendendo? Ei! Nascimento Construção, lá de Serra Talhada, mandou os parabéns para você, viu? Muito obrigado! Um homem que é profissional na área da construção civil e ele gostou ali das vigas que você fez. Muito obrigado! Vamos aqui também, gente! Ó o Luiz aí, ó. É o que foi responsável aí pela... Pela... Alvenaria. Alvenaria, foi isso? Oi! O pessoal também mandou os parabéns aí, viu? Obrigado! Você falou lá para o pessoal que o que tivesse de errado, o pessoal falasse. Até agora não tem nenhum comentário lá não. Tá bom. Tá bom, tá? Tá. Quero mandar um abraço aí para a minha cunhada Lourdes, lá em Tabua, na Bahia. É isso aí! Lourdes! Um abração lá para Lourdes, né? Minha indecílio. Ela tomou tudo lá da Bahia. Valeu? Valeu, Tabua. É, Tabua da Bahia. É o pessoal, gente fina demais, que acompanha o canal Brasil Feliz, lá em Tabua, na Bahia. Forte abraço para vocês, viu? E o homem está dando grau aí, viu meu povo? Ó! Menino profissional é outra coisa, viu? Ó gente, estou aqui também com o seu Manuel. Está trabalhando na limpeza aqui da lateral da casa. Ó! Seu Manuel! Opa! Bom dia, meu irmão! Bom dia! Como é que você está? Estou ótimo, já está meu. Mais uma vez aqui? Graças a Deus, né? Isso aí! Graças a Deus, estamos mais na luta de novo. E aí, como é que está o coração aí em ver hoje, já, começo do emadeiramento da casa da família Brasil Feliz? Realizado. É, né? Feliz, velho. Feliz? Muito feliz por você. Muito bem. Quando é que dá uma comer um feijão aqui dentro? Na hora que já é pronta. Se tiver o convite seu, nós vem na hora. Ó gente, não, meu irmão. Aí não precisa nem de chave para você. Você já, as portas já é abertas aí, tá certo? Você é de casa, é da família. Eu agradeço. Eu sei que você é, você mora no meu coração também. É, então é dois. Você é um irmão, um dos meus irmãos. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ter você como amigo. É, meu irmão. Viu? Da mesma maneira com você, viu? É isso aí. Estamos juntos. É isso aí. É isso aí. Eu vou dizer para você que nós estamos juntos agora, sabe como? Hum. Café e leite. É isso aí, misturado. Será que tem como separar? Tem não. Separa não. Pois é. Estamos juntos, meu patrão. Ó gente, mostra aqui mais. Ó. Estão ali em cima ali já trabalhando ali também, ó. O carpinteiro Dio. Parceiro lá do Denha. Está ali em cima. Vou entrar lá para mostrar para vocês ali. O que é que eles estão fazendo aqui, ó. Dio, meu amigo. Ó. Ó gente, ó. Ele vai dar uma explicaçãozinha aqui. Qual é a tarefa dele aqui nesse momento. Vem cá, Dio. Vamos, vamos. Vamos trabalhar. Diga aí, diga aí. Esse trabalho que você está fazendo aqui, como é que é? Explica aí para o pessoal. É o pontalete, né? O central da casa. Para segurar a linha. Para segurar a linha. Muito bem. Eita cabra bom, menino. Ó gente. Já colocaram outra ali também, ó. Que é para segurar a madeira. Gente. Vocês ficam aí no vídeo. Fiquem aí no vídeo. Que antes de finalizar, eu vou estar fazendo os agradecimentos. Ao nome das pessoas que fizeram as doações. Lá no início, tá certo? Da construção, da casa. Só tenho a agradecer a todos vocês, meu povo. Que a gente só chegou até aqui. Graças a Deus. Segundo a vocês, tá bom? Pronto, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. A mão de amigo. Aqui já foi feito. Fêmea, né? E aqui ele está. Fazendo um macho. Fazendo um macho aqui, ó. Essa peça aí. Essa madeira aí vai encaixar nessa outra aqui, ó. Entendeu? É isso aí. Ó gente, ó. Vamos aí, capricho, viu? Eu estou vendo aqui que ele faz um buraco aqui no meio. Tipo um corgo. Uma baixa. Explica aí, Denha. Para que é que é mesmo essa parte aqui, ó. Que tem uma baixa aí. Mais do que a outra aí. Aqui, ó. Essa cava aqui, Seu Admar, Essa cava aqui, É para mim, Quando eu colar ela na outra linha ali, Que ela ficar A brecha aqui, Aí eu vou, Eu passo o serrote aqui, Fica mais fácil para mim passar o serrote, E ela, Ela regular ela, Para ela poder encaixar na outra, Para ela não ficar a brecha. Muito bem. Está entendendo? Aí se chama, Essa cava aqui, Se chama a baixa na linha. Baixa na linha. É, baixa na linha. Está entendendo o que a gente faz? Para poder fazer, Quando for botar a linha ali, Que ela, Ela dá o casamento na outra certinho. Certo. Está entendendo? Ó, Denha, Se alguém se interessar em lhe chamar Para fazer algum, Algum emadeiramento fora aí, Tem, Tem número de telefone? Tem. Tem? Tem. Diga aí o número. É, 74, O código é da Bahia. O código é da Bahia? Isso. 74, 74, 9, 9, 9, 0, 3, 90, 13. Pronto. Repita aí de novo. 74, Bahia. Código Bahia. 9, 9, 9, 0, 3, 90, 13. Quem quiser entrar em contato, Quem quiser entrar em contato, Isso daí é meus rapos. Muito bem. Aí, garoto. Gente, Se vocês estão vendo o trabalho dele aqui e se agradar e quiserem entrar em contato, tá certo? O WhatsApp tá logo abaixo aí. Vamos fazer isso com responsabilidade, viu? Bom, gente, enquanto os meninos estão ali trabalhando na madeira, eu vou tá fazendo aqui os agradecimentos às pessoas que abençoaram essa obra lá no início, entendeu? Quando foi aberto aí, né, a campanha de doação para estar abençoando essa obra aqui, eu quero agradecer aí ao meu amigo Mauro e Jânio lá de custódia. Olha, Mauro e Jânio, ele mandou, gente, aí 100 reais, tá certo? Quero mandar um abração para ele, a gente trabalhou junto no Atacadão, na construção do Atacadão aqui em Serra Talhada. Quero mandar um abração aí para meu amigo Mauro e Jânio lá de custódia. Olha, Sandra, filha de Dona Cida, Dona Cida que a gente cavou lá o poço dela, Sandra, filha dela, também contribuiu aí, gente, com 50 reais, quero mandar um abração aí para nossa amiga Sandra, lá em São Paulo. Deus te abençoe, Sandra, gratidão, viu, Bênção? Olha, quero mandar, gente, um abração também e os agradecimentos para Maria Cis, ao qual doou aí 100 reais, que Deus abençoe poderosamente a vida de nossa amiga Maria Cis. Marcelo, lá de Pombos, em Pernambuco, veio através, gente, do Reforma Aqui, entendeu? A doação veio através do canal Reforma Aqui. Mandar um abração aí para o Clebson, do canal Reforma Aqui, através do canal Reforma Aqui, chegou aí Marcelo, lá de Pombos, em Pernambuco, doou 50 reais, gente. Então, um abração, Marcelo! Marcelo, Deus abençoe poderosamente, viu? Olha só, meu povo! A minha mãe, Leda, lá da Suíça, também ela depositou lá 500 reais, tá certo? Deus abençoe, minha mãe, um forte abraço para a senhora, para o Rolf. E a senhora sabe, né, que a gente está fazendo aqui com todo amor, todo carinho, porque a gente espera vocês novamente aqui, final de ano, a gente espera que esteja tudo pronto, tá certo? Para que vocês possam ter, né, um... mais um aconchego melhor aqui, né? Deus abençoe, minha mãe! Gente, eu quero mandar um abração para a Silmara, Silmara, personagem lá do canal Edivan, né, do canal Nordeste é Vida. Silmara, minha amiga, muito obrigado, viu? Deus te abençoe, mesmo vendendo dindim ali, né, na rua, vendendo gelinho na rua. A gente foi lá, ajudou na construção da casa dela, e ela está retribuindo aí com 50 reais, abençoando também essa obra. Que Deus abençoe, meu povo, poderosamente! Um abração, Silmara! Forte abraço! Mandar também um abração aí para a sua sogra, aquela mulher alegre, né, que transmite alegria no canal aí do Edivan, do Nordeste é Vida. Olha, olha, gente, Desci, Desci, Comércio Mustafar, mandou aí 16 reais, gente, 16 reais, viu? Ela é lá de São João dos Patos, do Baranhão, Desci, Comércio Mustafar, mandou 16 reais, e eu agradeço de todo o coração a contribuição de cada um que lá no início da construção aqui fizeram essas doações. Que Deus abençoe vocês poderosamente! Um forte abraço! Fica no vídeo! Bom, gente, voltando aqui, finalzinho de dia, né, finalzinho de tarde aqui, estamos aqui, ó, é um pouco complicada a cobertura, né, dessa casa, mas você já pode ver, já tem madeira em cima da casa, graças a Deus, ali também no final, ó, acertado para vocês verem, devido às outras madeiras que tem aqui no meio, ali, ó, Está ficando show de bola, meu povo! Olha só, gente! Mais uma ali em cima, ó, travada, essa outra de baixo era onde o pedreiro estava andando em cima dela, lá de cima, ó, onde ele colocou, travou, amanhã nós damos continuidade, vem cá, Manoel! Só o Manoel, gente, que fica aqui comigo, hein! Só o Manoel! E aí, Manoel! Oi! Já está parecendo uma casa com quatro águas? Tá! Tá, não está? Tá, tá bem! Acabou a um bilhão, já dá para perceber que é uma casa com quatro águas! Ó, né? Tá! Tudo bem! Vai ficar bonito, quando terminar, terminar a coberta, fica bonito! Rapaz, não vejo a hora de ver a esteia em cima, hein! E eu também! Também tem dois para ver também a cobertura da casa, né! Será que essa semana nós cobre? Se Deus quiser! A intenção é essa! Então, gente, veja aí! Não está dando para ver direitinho, porque tem escoras aqui, né, dentro da casa, então não está dando para ver direitinho! Mas, a partir de amanhã, vocês já vão ver mais uma diferença aí, tá certo? Na cobertura da casa da família Brasil! Manoel, quer mandar algum alô especial? Para... Queria mandar um alô especial e um abraço para Elias! Elias do Canal Nordeste da Vida! Ô! Do canal... Elias... Silva... Elias Silva Nordestino! Nordestino! Né? É! É isso daí! Todos os seguidores que têm nos acompanhado até agora, é um abraço para cada um de vocês! Bom, ô Manoel, eu queria finalizar também, já que você falou em Elias, né, eu lembrei que o Neném veio aqui junto com ele, queria que você viesse aqui para nós finalizar aqui, vem aqui, aqui de... Eu vou virar a câmera aqui, gente, vou só passar um recado aí, tá certo? Bom, gente, o Neném, nossas coisas, ele veio aqui, né, me fazer uma visita, e... Chegou um certo medo do vídeo que ele falou algo lá, e... Alguém se manifestou, colocou um comentário, dizendo que a minha pessoa tinha ficado triste. Então, eu quero dizer aqui ao Neném, eu já conversei com ele, entendeu? É... Não foi ninguém, Neném, da minha família, tá certo? Essas pessoas que colocam comentários, por gentileza, quando for colocar um comentário como esse, entre em contato comigo, primeiramente, tá bom? Para poder falar algo, tá certo? De maneira alguma, eu iria ficar triste com o amigo Neném, porque eu sei, conheço, a personalidade do nosso amigo Neném, nossas coisas, tá certo? e em nenhuma das palavras que ele falou aqui no vídeo, de maneira alguma, me prejudicou em nada, tá bom? Então, por gentileza, meu povo, não coloque comentários, sem consultar a minha pessoa, tá bom? Ou seja, colocando comentários, dizendo que eu fiquei triste com o Neném, devido ao que aconteceu aqui no vídeo, no decorrer do vídeo, que eu não vi nada de eu ficar triste com o Neném, entendeu? Então, por favor, meu povo, não coloque comentários, desse tipo, tá bom? Neném, meu amigo, um forte abraço, tá bom? Você, sua esposa, Vitória, seus filhos, tá bom? Vocês moram aqui no nosso coração, pode ficar tranquilo, meu irmão, não partiu nada aqui, da família Brasil Feliz, Ao contrário, temos uma grande admiração por você, pelo seu trabalho, tá bom? E pela sua família. Deus abençoe, um forte abraço, e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Tchau! Valeu!